E aí, galera do Xbox Game, beleza? Hoje estamos aqui no GTA V Vamos sair da minha casa, porque eu sempre nasço na minha casa E eu odeio isso Espera Saímos, saímos da casa aqui Agora vamos fazer a festa aqui na cidade Olha, os caras já estão matando os outros Olha só, já resolvemos Olha esse carro Está um pouquinho legal Olha esse carro, galera Vamos Vamos aqui, olha Sobrevivência Vamos dirigindo o nosso carrão Vamos Ai, ai, espera Eu já ia caindo Eu já ia bater no carro Calma Nossa, eu já estou batendo em tudo Opa Olha pessoal Quem está ali na frente Opa Quem está na loja de roupa Opa 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 Olha quem está aqui Opa Será que é para matar eles daqui? Isso Calma Pera Mã能 Epa Que legal Não Uma missão Olha Já sei, galera Vamos subir o Maze Bank Vamos subir o Maze Bank Vamos subir, galera Vamos subir Nossa, mano Olha, galera Que doido, mano Olha Galera, tô lá no alto Tem uma gente Vamos subir o Maze Bank Vamos Vamos subir esse prédio Calma Mano Não acredito, vai Olha isso, mano Que legal, velho Não, imagina Espera, deixa eu pousar aqui Eu não sei controlar assim Moto, voadora Foi aqui Não, velho Tem que descer e colocar na minha garagem Imagina Vamos, velho Vamos, mano Pura moto Desce Galera, me desculpa Mas não sei Muito Descer assim Moto voadora Não, ok Sou iniciante No Free Fire Quer dizer Free Fire não GTA Vai, velho É muito ruim Eu vou pousar assim Olha Alguém me ajuda aqui Para descer aqui Galera, eu tô tentando descer Pera, deixa eu ver Agora eu estou indo lá Uou Nossa Nossa, nossa, nossa Agora sim Será que dá Se eu vou colocar na minha garagem Agora Será que dá para colocar Na minha garagem Ai, velho Não pode, mano Não pode É possível Não é possível, velho Ok Ei Gostaram dessa moto aqui O cara nem deixou trancada a moto Não quer saber Vamos soltar de paraquedas Ah, mas aí eu vou perder a minha moto Pode fugir Tá lá embaixo Ó, mano Não vai me atirar não, velho Se fosse me atirar, mano Epa De uma cabeçada nele Mano Mano Ah, não tem como, velho Não tem como, mano Pedi minha moto Olha, a cara ainda roubou Olha Nem é culpa minha, não Foi eu que E fui pra lá Ai, velho Perdi minha moto Mano Que chato, velho Ah, agora eu tô brabo Ah, eu tenho paraquedas Será que eu posso ir pro aeroporto? Tem que pegar um carro Pegar um carro E depois fugir Ih, cadê o cara? Eu vou ficar com Cadê, mano? Ficar com a irmã na mão Cadê esse cara, velho? Esse cara, olha Ele tá Mano, já tá bem longe, velho Ô, mano Não Deixa eu ficar aí, fi Não, não dá, não dá Quase Ah Galera Eu vou tentar fazer um desafio Ficar aqui em cima Cuidado Ficar aqui em cima Nossa Tem como, velho Deixa o caminhão aí, velho Eita, caramba Morri Ah, eu vou morrer, velho Vem cá, mano Vem cá Vem cá Vem cá Vem, vem, vem Ó, ó Para Que Que foi Isso, mano Olha que legalzinho Pode ficar aqui, ó Legalzinho Olha Galera Se vocês conseguirem Pode entrar no GTA Online aqui Comigo Se vocês tiverem no GTA e conseguirem Ô, mano Ah, mulher Você me atropelou, é? Me atropelou, é? Vem cá Para de apitar, mano Agora Eu vou sair daqui, mano Ah, eu vou andar aqui mesmo, né? Eu vou derrotar o... Cara lá Agora eu vou embora daqui Falou No carrão No carrão Acabei de comprar Só que não Ah, tem que subir aqui, ó Ai, polícia não tá ali, velho Olha, as polícias ouviu um barulho, né? Da polícia Oh, polícia Polícia Sai, polícia Sai, polícia Sai daqui Sai daqui Mano, sai Não é possível, velho Não é possível, velho Então, eu vou subir aqui Então, eu vou subir aqui Não tô nem a polícia Vem aqui Não sei Hum, deixa eu ver aqui, mano Que legal Ai Você já era pra subir aqui? Pera Mas, cara Não é possível que eu ouvi isso Eu ouvi Um barulho De um meme Eu esqueci, mano O que faz? Ai Que grito assim Hum Deixa eu ver Hum Tem alguma pessoa aqui? Hum Aqui? Opa Eita Mamoto Mamoto Bom, bom, bom Peguei a mamoto Sai Me ajuda, por favor Me ajuda Ah, tem que subir Tem que subir aqui, mano Mano A moto tá aqui, ó Cadê a moto? A moto Aqui, ó A motinha Peguei aqui a motinha Ó, ó A motinha Igual o dos Mano 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 Essa motinha Não faz nada Vem Ó Vem os lados Que ela anda Vamo lá Vamo Dá um Ai Doeu em mim Doeu Doeu em mim Vem Cara Deixa eu tentar fazer isso aqui De novo Que que foi isso? Hum Não Não, velho Eu quero Quero a moto Não quero carro Não Não Olha Olha a cidade Que Que Olha Olha a cidade Que a moto anda Parece que é um ônibus Mano Não tem como mais rápido não, velho Ó O barulhinho Deixa eu ver aqui Se tem outra moto É, mano Eu gosto mais de moto, velho Eu gosto mais de moto Ó Ai, velho Tem como, mano Eu acho que o cara O cara já perdeu a cara, mano Sai da frente Sai da frente Sai da frente Todo mundo aí Sai todo mundo aí Morreu Não acredito Uma Lamborghini Mano É uma Lamborghini, velho Sai, mano Esse daqui É minha Lamborghini Aqui, mano Lamborghini do caramba Vambora Vambora O que que foi isso, velho O cara Sai, polícia Sempre quando eu vou jogar GTA E quando eu chego aqui, ó Eu sempre faço isso aqui, ó Pera Cadê uma pessoa? Atire um carro Ou uma pessoa Pera Uma pessoa Agora eu vou Ah Foi Eu vou jogar Sobrevivência séria Eu vou matar todo mundo Só com uma bala Ah, não tem como fazer isso Não tem como matar só uma pessoa Com uma bala Se fosse um Se fosse uma arma fraca Igual uma pistola Eu ia precisar de Uma mais Que? Mano O que foi isso, velho? Tem como não? A polícia, ó A polícia Mas cadê? Vem cá, mano Vem cá, mano Tiro do caro Tiro do caro Tiro do caro Eu levei, velho Não é possível Que eu fui Opa Vem cá Opa, olha o tiro! Vou embora! Caroline, Caroline, vem cá, vem cá! Caroline, sai pra lá, vai! Bora, Caroline! Ai, mano! Caroline, não sei o que eu não entendo Não sei o que eu entendo Quando há nightclubs, há dinheiro E quando há dinheiro, há dinheiro que pode ser... Aqui, eu vou matar aqui Olha, olha, olha Deixa eu ver se a polícia está aqui Nossa! Onde é que eu estou, velho? Espera Dá! Dá! O que é que foi isso? Vamos aqui Dá! Dá, mano! Não dá esse carro aí, velho Sai! Esse carro é meu A polícia está lá em cima, velho Está lá em cima, mano Sai! Capotou, perdeu Ah, conseguimos já O cara lá O cara lá em cima Passou ali, ó Que? É de mentira, mano! Véi, como assim, mano? Que? Acho que esse cara foi... Foi lá pra... Endureceu, agora... Não ficou assim Olha, uma moto, uma moto Ai, mas essa moto é a mesmo daquela Mas bem... Sabe nem... Saber, velho Será que... Não, aqui não Aqui Que coisa normal E aí, galera? Curtiram meu carro novo? Vocês não curtiram? Sai daqui! Faz o serviço de corrida, mano Ah, vou... Eu fazer, mano Vai, vai, vai Faz o serviço de corrida, mano Ou tropas... Os players Sério, é top Abraço, cara Alex Cunha Abraço, mano Eu vou... Eu vou fazer as missões, tá? Pera... Aqui, ó As missões aqui, ó Nossa, mas a gente tá muito longe, mas... Os inscritos foram... Então, vamo! Fazer as missões em carro Vamo! Ah, eu não dirijo bem, é sério Eu não dirijo bem Não sei nem dirigir no GTA 5 direito Sai, mano! Ai, vem Eu tô atropelando todo mundo, mano Não dá Corre, velho Esse carro é muito rápido Ai, tem uma moto ali Que é a mesma moto que eu tava Tá chegando Já tá chegando aqui, mano Hum... Salve Xbox Gamer 500 Salve é pra você, velho Abraço Hum... Vamos, mano Corre, velho Esse carro... Vai dar aqui, carro É... Hum... Aqui... Aqui, ó, corrida Pera, ó Aqui... Agora sim Foi, 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 foi Hum... Hum... One, mano Mano... Opa! Vai, mano Dá pra escolher os carros, ó Hum... O carro mais caro do mundo Do... Essa aqui é... Eu esqueci, mas acho que sim Hum... Esse carro... Oh... Eu vou escolher... Eu vou escolher... Isso aqui... Espera... A velocidade... Essa aqui... Isso aqui... Olha... 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 Que legal, ó... Essa carinha, ó... Que legal essa carinha, ó... De... Ah... Eu sou brincalhão... Pronto para jogar Vamo... Jogar... O nosso... Jogo... Oxi... O cara bugou, velho... Hã... Calma... A gente tem que vencer, mano... A gente... A gente tem que vencer, velho... Vamo... Vamo, meu chapa... Vamo... Sai, mano... Ah... Mas tem trânsito, velho... Trânsito, mano... Ah... Obrigado por me dar um impulso... Pera, 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 pera... Para, mano... Sai... Vai lá, mano... Sai, velho... Olha... Olha... Corre, carro... Vamo, mano... Ah... E agora aqui... Já era... Ô, mano... Sai, mano... Sai, mano... Agora eu não vou jogar mais, não... Nunca fiz missões, velho... É possível, mano... É possível, velho... Ah... Olha a moquinha ali... Eu queria essa moquinha... Mas não vale, hein... Vai, velho... Ai, mano... Que raro, velho... Agora a gente tem que ir... Agora a gente tem que ir... Sem... Sem entender nada... Vai, mano... Corre... Corre, velho... Mano... Não tem como, velho... Não tem como, velho... Não tem como, mano... Não tem como jogar, velho... Vamo... Ai, não! Nossa, apertei botão errado, velho... Ai, mano... É... Tem como vai ser desses caras, velho... Tem como vai ser desses caras, velho... não é possível mas vira ai não pensei dessas coisas porque não estou nem vencendo porra velho nossa eu sou o segundo colocado então vamos eu sou o sétimo eu não sei vamos vamos sai da frente sai da frente sai da frente mano ai é possível chegar lá mas eu sou o eu sou o sétimo nossa olha lá velho o cara está lá atrás o cara está lá atrás corre vamos corre velho por causa corre mano vamos aqui sai vai mano sai vai sai aonde 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 aqui ó ai não é quase impossível chegar no final mano é bem alto é bem alto que eu não vou ganhar que eu não vou ganhar nada bem alto que não né porque é impossível chegar no final ó o cara ganhou com esse carro velho agora eu vou tentar colocar 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 ai não vou curtir não gostei não olha os caras ainda são iniciantes ó olha o o último ficou em o último aqui ficou em 9 olha que legal eu vou escolher esse daqui vai pera vai pera vai pera tá indo ainda cidade bem bonita ali no cantinho tá o Maze Bank tem uma pouso de helicóptero é bem legal pra pra assaltar de paraquedas se você souber que tem paraquedas ai você não morre lá você vê no inventário lá onde tem armas é aparece lá embaixo calma é porque demora pra arreglar aí o negócio ó lá o Maze Bank agora sim aqui 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 ó uma alienígena nossa esse aqui é que é hoste ó mano o cara tá hoste que é que é velho tô jogando não gosto de aluguel hum ingles em game nossa velho o cara é 2 tá indo só tá carregando aí mano vem travou não consigo nem se mexer mais ah acho que é porque tá a missão tá indo esse carrinho aqui não anda muito não quadriciclo legal ah cadê o carro mais legal o mais rápido né pra eu ganhar mano esse daqui esse daqui ó 100% não não é 100% não a velocidade ah esse aqui esse aqui é bom hum bom tempo isso aqui isso aqui isso aqui hum me liga olha montar os jogadores hum não eu não vou eu não vou nem oferecer a aposta não vou nem colocar aposta porque vem que como olha ah esse carro aí eu lembro não o o o o Ainda não, pai. Sai, sai, mano. Sai da frente, caramba. Sai. Sai, mano. Vamos. Vamos, mano. Que? Não. Mano, vai. Renasce, renasce, renasce. Vai logo, mano. Tomara que eu não tenha. Corre, velho. Corre, mano. Corre. Esse cara vai ver agora. Vem cá, mano. Corre, mano. Foguete, velho. Vai, velho. Foguete. Vai, velho. Vai, velho. Corre, 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 corre. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, mano. Ele tá lá na frente. Ele tá lá na frente. Tá lá na frente. Tá lá na frente. Vamos. Vamos, agora. Vai pra ir. Vai, velho. Ele vai ver. Cadê ele? Cadê ele? Cadê, mano? De cá. Vai, mano. Falou. Vai. Você não me mata, não. Tem que matar. Ai, energia demais. Energia demais. Tem como. Vai, mano. Corre. Corre. Aqui. Cadê ele? Corre, velho. Corre, velho. Corre. O cara tá vindo, mano. Corre, velho. Corre, velho. Vai, tá logo ali. Aí, vem outro. Ai, mano. Eu tô sempre... você viu né Dora, eu não sei controlar nem o carro nem esse carro aqui não tem como vamos vamos os caras estão tentando me matar mas você não vai me alcançar não tem como não eu tenho que pegar energia agora sim as energia estou sem controle vai 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 nossa vai 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 oj pounds não posso nem pegar um checkpoint já logo assim mano agora a gente tem que correr agora a gente tem que correr corre mano corre 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 mano aqui vai 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 gente corre aqui 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 vai mandar energia ah ah cara vai mano vai velho vai vai ficar capota olha olha o cara tentando me matar ah moleque ah ah velho carro capotado ai não ai não pera sai velho sai vai falo mano falo mano vai vou virar a câmera não mexe com isso aqui não oh velho não posso nem dirigir do meu jeito nossa nossa grande coisa ah vai mano pera pera ai joguei errado velho aqui 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 não aqui pera 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 aqui vai velho vai velho vai mano vai vai mano vai vai mano aqui a gente a gente a gente era pra estar em primeira posição mas não deu não deu é bom é bom se veste uma pessoa aqui 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 mitada 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 mais louca ou galera como é foi cagada mitada mano olha o capote ai veia que mano mano tu ta capotando ah meu veio ai eu to esquinto olha o cara aqui ó ah eu nao acredito O que é que é? Não vai! É da frente, caramba! Onde é o carro? O meu carro está com as pernas Vai, mano! Ah! Aqui, mano! Aqui, não! Não! Eu queria sair, não! Pegou? Ah, ele já pegou! Não! Meu carro! Passa em mim, mano! Ah, velho! Tá ruim meu carro, mano! Não tem como ajeitar o meu carro! Agora aqui! Aqui! Nossa! Eu não saí, eu não saí! Eu só quero... Eu só quero pegar o checkpoint! É! O cara já está lá atrás! Corre, mano! Corre! Corre, mano! Corre! Corre, mano! Corre! Sai, mano! Sai, velho! Sai daqui, mano! Aqui, ó! O checkpoint! Cadê? Aqui! 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 Ah! Não peguei pra nada! Ah! Aqui! Aqui! Tão nem pra pegar Tão nem pra pegar uma Energia Bom mano, os caras ainda tão ali Os caras ainda tão ali Vai, vai, vai Aqui Pega aqui Ai, véi Aqui Vete Nossa Eu tô dirigindo mais sábio do que eu posso Olha isso E vai Ah Vem cá mano Tem que estar na posição certa Vem cá mano Ah, morreu caramba Agora sim Agora sim Que ele morreu Tá longe Vamos 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 Ai, que foi isso mano Que foi isso Ah Ah, 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 ah Vamos Pega a energia Pega a energia Pega a energia Epa Olha as mitadas Galera Isso foi mitadas Tem que se inscrever E deixar aquele chavo Uau de like É Mano E Vai, vai, vai Pauza, pausa, pausa, pausa Depois aqui Depois aqui Depois aqui 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 Ah, é muito Vai, 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 vai Da energia Não Da foguete Os caras estão logo aqui Os caras estão logo aqui Não, vai, vai, vai Corre Vai Mano Vai 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 Mano Vai Mano Vai Aqui Aqui Vai Corre Mano Corre 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 Vai Vamos Correr Ai Tem que ir lá Alcançar aquele cara ali Eles vão descer Chegamos Pro final Foi Difícil Chegar no final Difícil Pra caramba Mas Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Se inscreva no canal Me siga no chagrão